Lá vem, lá vem Lá vem, lá vem Santo Antônio Padreiro Lá vem, lá vem O Santo Cazá nos virou As estrelas venceram lá do céu Para saudar nosso Santo Projetor Nós fiéis esperamos nesta feira Vendoando cantos de louvor Festejamos os setenta anos E que o Senhor traga o povo aqui E por isso hoje te saudamos Com alegria cantamos pra ti Lá vem, lá vem Santo Antônio Padreiro Lá vem, lá vem O Santo Cazá nos virou Lá vem, lá vem Santo Antônio Padreiro Lá vem, lá vem O Santo Cazá nos virou Todo mundo segue com Maria Levando-te para o altar A festa está apenas começando São duas semanas para te louvar Hoje a missa vai ser em campo aberto Vendo e volta de todo lugar Vendo a morte de todo lugar Nas cidades e por vizinhas E todo o povo de Orichina Lá vem, lá vem Santo Antônio Padreiro Lá vem, lá vem Lá vem, lá vem Santo Antônio Padroeiro Lá vem, lá vem O Santo Casano Peiro Todo mundo segue em Romaria Levando-te para o altar A festa está apenas começando São duas semanas para te louvar Hoje a missa vai ser em campo aberto Em meu quarto de pouco lugar Mais vindades, cinco vizinhas E todo o povo de origem me dá Lá vem, lá vem Santo Antônio Padroeiro Lá vem, lá vem O Santo Casano Peiro Lá vem, lá vem Santo Antônio Padroeiro Lá vem, lá vem O Santo Casano Peiro Se inscreva no canal